A obra do Complexo do Mel será concluída no município de Rolim de Moura. Há mais de 15 anos, os apicultores da região sofrem com a paralisação da obra. O prefeito, o vice-prefeito e também vereadores participaram de uma reunião para garantir o apoio da Prefeitura para a conclusão na obra nesse próximo ano. Essa construção é muito importante porque, através dessa construção, que a gente vai conseguir certificar os nossos produtos, o mel. Não só o mel, como o própolis, o pólen, a cera e por diante de todos os produtos que produz com a abelha. Por isso que é muito importante essa construção. Tivemos uma reunião proposta através dos vereadores Chico, Ender e Claudinho, juntamente com o secretário Dionísio e o presidente da Associação dos Apicultores, o Zinho, relatando a necessidade da conclusão do entreposto do mel para que os nossos produtores de mel possam utilizar aquele espaço e também como forma para poder melhorar as suas vendas dos seus produtos, poder comercializar os seus produtos. Então, em reunião ontem, juntamente com o prefeito, o prefeito expôs as demandas do município e também pontuou positivamente para que se conclua aquela obra, beneficiando os produtores de mel, os apicultores do nosso município, não só do nosso município, como de toda a região aqui, que a Associação dos Apicultores abrange a toda a região. Aquela obra é uma obra antiga em nosso município e que, devido a esse prolongamento de execução, acabou-se que os recursos que vieram de oriundos do governo federal, acabou que não deu para concluir a obra. Então, o município vai ter que aportar um recurso próprio para que possa ser executada a obra e ser concluída para ser entregue aos apicultores. O presidente da associação ainda fala da importância do local para a garantia da qualidade e do preço dos produtos. A nossa associação é uma associação que começou no ano de 1989, foi documentada e passou por altos e baixos, mas está sobrevivendo perante as crises. Mas o importante nosso hoje é o termo daquela construção, porque ali é onde nós vamos ter o nosso produto certificado. Então, a nossa associação é uma associação que abrange oito municípios da nossa região, o Vale do Guaporé e Zona da Mata. Nós somos na faixa de 42 associados, fixos mesmo, positivos na associação. Desses associados, nós temos as pessoas que trabalham junto aos apicultores, que nós estamos atingindo o emprego para a média de 160 pessoas, diretamente e indiretamente, que depende de ter o certificado do MEL. A nossa associação que fica ali com a sede dela na Avenida São Luís, 4820, e temos reunião todos os meses, inclusive agora no dia 25 de novembro, vamos ter uma reunião com a presença do prefeito, vice-prefeito. Eu ouvi falar que vai três vereadores para lá também, do qual nós tivemos uma reunião no dia de ontem com o prefeito, foi muito aproveitada nessa reunião. E lá que a gente vai acabar de entrar em contato com os participantes, com os apicultores filiados da associação, para ver em que pé que está o termo daquela construção. O prefeito garantiu para nós que no início de 2020, se correr tudo bem, esperamos que vai correr tudo bem, que vai terminar aquela construção. Então, terminando aquela construção, nós vamos ficar livres para comercializar nossos produtos. Hoje nós estamos livres porque nós temos a certificação da vigilância, então já foi apreendido o produto nosso em outros municípios aí, então não queremos que continue isso daí, porque é muito prejuízo para o produtor, a apicultora.